é um gel de laranja o antes tudo queimado e o depois aí ó fala galera beleza Aquiles TV na área bom gente começando aqui no canal com vocês hoje mais experimento isso mesmo no vídeo hoje eu vou tá pegando aqui ó veja multiuso aqui ó de laranja aqui ó ele é um desengordurante e quero passar aqui na pintura que está toda queimada ó está queimada do sol arranhada manchada e eu quero ver se o veja consegue restaurar essa pintura aqui ó vou pegar essa porta aqui é uma porta de teste aqui nossa é uma porta cobaia está com a pintura toda toda queimada e vou focar em fazer a parte que estiver mais queimado não vou pegar as partes que estão boa que foi de outros testes e dicas que eu fiz aqui no canal mas eu vou pegar uma parte que seja pior mesmo com a pintura bem queimada manchada arranhada e quero testar né galera vou pegar aqui o veja vou passar um pouquinho aqui na politriz na boina e eu vou tentar fazer um polimento né utilizando aqui o veja nessa pintura e vamos ver na prática né o que que vai acontecer se realmente ele vai restaurar vai tirar os riscos vai tirar as manchas vai dar algum brilho ou vai ser o contrário acabar aqui estragando essa pintura vai acabar manchando vai acabar sei lá deixando fosca ou vai acabar saindo a tinta vamos ver o que que vai acontecer mas sem enrolação então já vou preparar com os materiais eu vou gravar mais esse experimento para vocês bom gente eu tava dando uma olhada aqui ó e eu percebi eu achei que essa parte que é a parte que está mais ruim então vou ficar fazer esse meio aqui ó não vou fazer nem essa aqui nem aqui a parte de cima que está melhor vou fazer esse quadrado aqui ó eu vou pegar uma fita para a gente poder comparar certinho ó o antes e depois ó eu vou passar aqui para a gente ver ó eu vou deixar um pedaço aqui mais queimagem para a gente ver vou passar aqui também ó aqui passar aqui na parte de baixo eu vou ficar fazendo esse meio aqui ó eu acho que é o que está mais ruim ó depois tira a fita e vai comparar certinho né o antes e depois aí ó pronto galera passei bem a fita aqui em volta e lembrando que eu vou utilizar né o vejo aqui ó pois eu uso bastante ele aqui no canal para fazer limpeza ele é ótimo então quem sabe na pintura né ele pode dar algum resultado então vou pegar aqui o vejo é muito simples eu vou dar um pinguinho nele aqui ó ele é um gelzinho ó ó ele é um gel de laranja vou picar um pinguinho aí vou pegar aqui a boina ó e vou passar um pouquinho também do vejo nele aqui ó ó passar vou passar também um pouquinho no pano aqui ó eu vou dar uma espalhada aqui na boina para ele ficar mais uniforme aqui para pegar todas as áreas ó ele já começa a dar uma espumada é vamos ver se vai dar certo né galera ainda tenho minhas dúvidas lembrando que isso aqui é apenas né um experimento não estou recomendando ninguém a fazer isso isso aqui é apenas um teste para tirar né a curiosidade ver o que vai acontecer então passei um pouquinho beleza vou pegar então aqui a nossa politriz vou ligar aqui na rotaçãozinha mais baixo ó e vou começar aqui para o TV ó ó bem devagarzinho vou passando ó ó você vai dando uma espumada não sei se vai dar certo né mas vamos tentar ó aumentando um pouquinho rotação vamos ver se vai arranhar ou vai dar certo ó aumentei um pouco rotação ó aparentemente parece que tá dando né hein é tremendous ó ficou mais escuro né buscar aqui tem um produto ali ainda tem que checar para te ver mas vou passar mais um pouco ó o velho mesmo não é mentira é o que é o mesmo não é mentira Tá vendo o bolimento? Beleza. Vou forçar bem mesmo pra gente ver, galera. Agora eu vou passar um pouquinho mais forte pra ver. Beleza. Acho que aqui já é o suficiente. Até forcei demais até. Não sei se vai acabar estragando aqui a pintura. E agora eu vou pegar um paninho úmido e vou tirar com o excesso de produto pra gente ver como que ficou. Ó, eu vou pegar aquele mesmo paninho que eu peguei. Vou pegar uma garrafa com água aqui, ó. Vou molhar aqui um pouquinho. Só pra deixar ele úmido, né? Vou passar aqui pra gente ver, ó. Como ele é um sabão, a gente tem que tirar ele aqui agora pra ver. Ó, agora, cara, aqui está úmido, né? Vou virar aqui pra tentar pegar uma parte seca. Pra tentar enxugar ali. Ó. Molhado, aparentemente ficou bom. Mas vamos ver a hora que secar, né, galera? Ver se não zoou toda a peça aqui, ó. É, tá ruim de enxugar. Pera aí, eu vou pegar um outro pano, hein? Enquanto isso vai enxugando aí mais naturalmente. Ó, galera, eu peguei outro paninho seco, ó. Vou tentar tirar aqui agora o excesso de produto, ó. É, aparentemente ficou bom. Ficou um pouquinho manchado, mas... Acho que se eu aplicar um pouco de água já... Já sai. É um pouquinho ruim de tirar só da peça. O produto. Assim, aparentemente, deu resultado, galera, ó. Ficou bem espelhado, sim. Não esperava dar esse resultado. Mas lembrando, isso aqui é apenas um teste, um experimento. Não é pra você fazer isso na sua casa, né? Nós temos a forma correta de utilizar aqui no canal. Veja, ó. Pra quem quiser ver, tem vários vídeos aí no canal. E o vídeo de hoje não é uma dica. O vídeo de hoje é um teste, um experimento. Por isso que eu já estou fazendo uma porta de teste, né? Se der algum erro, não vai ter problema, né? De estar danificando aqui a pintura dessa porta. Pois essa aqui é a nossa cobaia mesmo aqui. Dos experimentos, ó. É, aparentemente, galera, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas, ó. Vamos dar aqui um pouquinho o ângulo, ó. Olha como ficou espelhado, ó. Deu-se uma boa diferença. Ó, galera. Peguei o celular aqui na mão pra mostrar melhor, ó. Mais de pertinho, ó. Olha, deu-se uma boa diferença, ó. Repare na sombra do telhado, ó. Como aqui tá mais nítido, a hora que vem pra cá, ó. Olha como ele tá todo queimado, ó. Todas as partes aqui ficou bem mais brilhante. E eu percebi que até os riscos mais superficial ele tirou. Ele só não conseguiu arrancar isso do meio aqui, ó. Então, bem, ó. Profundo, ó. Mas os skins que estavam, pode ver que essa parte inteira tava tudo arranhadinho, né? Ele conseguiu tirar bem, ó. Os riscos. E quem quiser que eu já grave um vídeo, ó. Aproveitar que essa porta tá bem arranhada. Quiser que eu grave um vídeo ensinando a tirar os riscos mais profundos. Já comenta aí que em breve eu trago, né, galera, vídeos atualizados de como tirar os riscos. Mas, ó. Eu gostei, galera. O resultado, né? A minha, nossa. Como deu um polimento. Como é, né? Um polidor composto. Como é uma massa. Mas para um produto que não foi feito para isso, né, galera. Que foi feito para limpar as coisas. Ele deu, sim, um bom resultado. Na minha opinião, o que eu acho que acontece aqui? O verde tem um poder de limpeza muito alto. Então, a hora que a gente faz o polimento com ele. Ele consegue, né, galera, meio que dar uma limpada profunda aqui nessa peça. Tirando aquele queimado. Tirando aquelas manchas. Tirando os risquinhos superficiais. E deixando nesse nível aí, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. A parte que eu fiz, tem a minha mão refletindo. Ó. Olha como fica bem mais embaçado, ó. Vamos pegar uma parte que tá ruim aqui, ó. Olha como tá embaçado aqui. E a hora que eu venho para cá, ó. Olha a diferença, ó. A parte queimada para a parte que a gente passou o produto. Mas agora, né, galera, para ficar mais legal. Eu vou retirar aqui as fitas. Aqui do lado, né, já tava mesmo só queimado. O que vai valer são as das bordas ali. Então, essa aqui eu vou tirar mais rápido. Depois eu tiro com mais suspense as outras ali, ó. Já vamos começar a tirar aqui, já? Ó. Aqui foi a onde vai ficar a emendinha, ó. Ó. Olha essa diferença, galera, ó. Ó. Nem tô dando corte aqui no vídeo para mostrar que não tem mentira, ó. 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 Olha. Esse, né. Esse antes e depois, ó. Ó. Olha isso, ó. Ó. Pode ver que tava bem arranhado, bem queimado. E já deu uma ótima diferença, ó. Gostei, gostei do resultado, ó. Em breve eu quero fazer mais teste aqui utilizando o verde para a gente testar em outras pinturas. Para ver também se vai dar certo. Mas, ó. Ele deu-se uma boa melhorada aí sim. Como eu falei, não chega a ser perfeito, mas vamos dizer assim, uns 80% ele melhorou aí, ó. Olha o quanto tá refletindo agora o céu, o telhado e aqui, ó. Tudo zoado. O que tá refletindo aqui, ó. O beiral da casa com o céu, ó. Mesma coisa aqui, ó. O céu e o beiral aqui da casa. Agora vamos tirar aqui para a gente ver, ó. Ó. Chegar bem pertinho para mostrar que não tem mentira. É que eu passei muita fita que já gerei, não era para ter passado tanto. Mas, ó. Ai, tá bom tirar. Ó. Ó. E, ó. E o poder da cola é bem forte. Se fosse uma sujeirinha normal, ia sair só que eu puxasse a cola. E mesmo com o poder de cola, ó, forte, ó. Ele nem mexer, não mexe, porque tá queimado mesmo a pintura, ó. Aí. Agora sim, ó. Agora vai dar para mostrar certinho para vocês aí, ó. Então, ó. Focar bem. A hora que eu venho para o lado, ó. Ficou certinho só o quadrado que a gente fez, ó. Bem mais brilhante. Então, mais um experimento aí, ó. Que acabou dando certo, né, galera. Foi apenas uma curiosidade, mas, ó. Gostei. Tá aprovado demais esse teste aí, ó. Ó, galera. Então, só para a gente comparar, ó. O antes. Tudo queimado. E o depois aí, ó. Todo, todo brilhante, ó. Até o risco aqui que eu falei para vocês, ó. O risco vinha aqui, ó. Ainda ficou um pouquinho aqui, mas, ó. Pode ver que até deu uma melhorada. E aqui eu não passei muito, pois a fita estava, né, na beirada. Mas, mesmo assim, ó. Ele conseguiu dar uma boa. Aqui, mesma coisa, ó. Tinha um raspadinho. Ia até lá em cima, ó. E já, já sumiu o que estava mais para cá, ó. Então, até os riscos ele conseguiu dar uma tirada aí. E olha de longe, galera. Aqui dá para ver certinho o quadrado. Ficou até mais escuro. Ficou até melhor do que os outros testes que eu já tinha feito aqui no canal, ó. Ele conseguiu dar uma renovada, né, na cor da porta. Ele ficou mais escuro e ficou mais, mais brilhante. E se vocês tiverem sugestões de produtos que eu posso estar testando, posso estar fazendo aqui vídeos de experimento, já comenta aí que eu gravo para vocês. E quem quiser ver um outro vídeo de experimento que está bem legal, está bombando e a galera está gostando, já entra nesse vídeo aqui, ó. Que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Desse outro lado aqui, ó. Vou deixar duas dicas aleatórias para você fazer no seu carro ou na sua moto. Aqui no meio, é para você se inscrever no meu canal, para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu! Mas a equipe que faz isso agora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!